É praticamente impossível trafegar pelas estradas de terra de muitos municípios das regiões norte e nordeste de Goiás. A lama tomou conta das vias e tem locais que pontes caíram. Várias famílias estão desabrigadas e perderam praticamente tudo por causa das chuvas dos últimos 20 dias. 15 municípios já decretaram situação de emergência. Campos Belos está em calamidade. Todo o asfalto, toda a malha viária do município foi simplesmente prejudicada. Não tem uma quadra, não tem uma rua que não há buraco na nossa cidade. A intensidade de chuvas vem inclusive afetando as casas, derrubando casas, entrando em residências e a população tem sofrido muito. Segundo a Prefeitura de Flores de Goiás, cerca de 300 famílias estão isoladas por causa das fortes chuvas. A nossa comunidade do município, 75% é rural, estamos sofrendo com a nossa mara viária, pontes quebradas, poeiras, estradas todas impedidas de trânsito, várias famílias isoladas. E o que mais nós precisamos hoje no nosso município é infraestrutura, maquinário para nos ajudar a arrumar essas estradas e alimentos para a nossa comunidade. Os municípios que decretaram situação de emergência são Alto Paraíso, Colinas do Sul, Teresina de Goiás, Cavalcante, Monte Alegre, Campos Belos, Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Yaceara, Formoso, Niquelândia, São João da Aliança, Guarani de Goiás e Flores de Goiás. A Defesa Civil do Estado estima que mais de 1.600 famílias foram atingidas pelas inundações. O governo de Goiás trabalha para recuperar rodovias e pontes que foram danificadas. Uma das JOs mais afetadas é a 118, que chegou a desmoronar parcialmente em um trecho. Previsão dia 7, nós liberamos aqui o tráfego para veículos de pequeno porto. Os bombeiros de Goiás montaram uma força-tarefa para resgatar e dar apoio às famílias da região. A corporação trabalha com 30 homens. Eles estão usando oito viaturas, embarcações e até um helicóptero. As ocorrências que nós temos atendido mais aqui é realmente essa parte de distribuição de alimentos. Então, principalmente alimentos, água potável, cobertores e também até medicamentos. Nós temos transportado até essas pessoas. Além de alguns resgates pré-hospitalares, nós temos feito também. Tem pessoas, às vezes, que sofrem alguma fratura, algum mal clínico. Um morador da região gravou um vídeo mostrando a realidade de lá. Olha ali como é que está a casa. Um metro e meio dentro da água, mas a água está na janela. O pasto, como é que está coberto. Aí a enchenta. E chegando mais água. A Enel, em parceria com a ONG Ação de Cidadania, encaminhou cerca de duas mil cestas básicas para a região. A prefeitura de Monte Alegre de Goiás informou que está trabalhando para levar alimentos e resgatar famílias que precisam de ajuda. E se comprometeu a reconstruir o que as enchentes levaram. Se Deus quiser, as chuvas estão diminuindo. E logo, logo, nós vamos estar aí reparando o prejuízo com reformas de estradas e arrumando as casas das famílias que perderam tudo. A comunidade Calunga está localizada em três municípios. Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, na região da Chapada dos Viadeiros. O município é o quarto maior em território do estado. Tem quase 2 mil quilômetros de estradas vicinais e vários povoados. E muitas famílias estão isoladas, já que as estradas estão intransitáveis e pontes caíram. A gente está contando aí com as parcerias do governo do estado. Queremos sim que o governo federal também olhe para Cavalcante, principalmente nessa questão de infraestrutura. Porque o município nosso não tem condição de fazer 30 pontes. Hoje nós temos que fazer umas 30 pontes, no mínimo, para que a gente tire um pessoal dos isolamentos.